Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí na nossa luta de entender o que é essa tal dessa álgebra linear e vamos ver a combinação linear. Estou dividindo esse vídeo em três partes, né? Então, primeiro eu fiz uma introdução para ter uma ideia geral do que é vetor e vamos ver uma combinação linear aqui para ver como é que funciona, né? Bem, na primeira aula que eu fiz a preparação, falei o que você precisa saber para poder começar a estudar álgebra linear, assuntos que você tem que dominar bem. Depois, brinco um pouquinho com a ideia de vetor, né? O vetor da Dengue, né? O Aedes aegypti, né? Para a gente poder entender, pelo menos metaforicamente, o que é um vetor. E a gente brincou com o vetor tradicional aí, que é aquele cara da setinha na cabeça que você conheceu no nono ano do ensino fundamental, beleza? E aí eu falei sobre soma e multiplicação de escalar até chegar à ideia de combinação linear e vamos ter uma ideia mais clara aqui, aproveitando esse quadro que você está vendo aqui, né? Então, eu disse para vocês que esse vetor Z é a combinação linear de três vezes o vetor Y mais duas vezes o vetor X, mas ele também é a combinação linear de 12 vezes o vetor I, que é o vetor 1, 0 e de seis vezes o vetor J, que é o vetor 0, 1. Legal? Então, você pode escolher diferentes formas de enxergar esse vetor Z. E vamos ver como é que a gente pode fazer isso em matéria de conta, né? Revisitando a ideia de combinação linear, você tem que um vetor, ele pode ser representado com um escalar multiplicado por um vetor somado com um ou outro escalar multiplicado por outro vetor. Lógico que poderia ter um terceiro, um quarto, um quinto vetor aí, assim por diante, beleza? Agora, como fica no caso particular? Vamos fazer de conta que eu não sei por quanto eu estou multiplicando cada vetor, né? No caso em particular, eu tenho 2X e 3Y. Vamos fazer de conta que a gente não sabe esse resultado, vamos ver se a gente consegue enxergar ele bonitinho, tá? O meu vetor U, aqui é o Z, então 17, 6, vai ser A vezes um dos vetores, então 4 e menos 3, que é o vetor X, mais B vezes o vetor, o outro vetor que é o 3 e 4. Legal? Então, vamos fazer as contas. Multiplicar por um escalar, né? Como é que fica o vetor? 4A e menos 3A. Como é que vai ficar o outro? 3B, 4B. Somando a guerra toda, eu posso chegar à conclusão de que o 17 vai ser igual, ó, para o ordenado, tá, pessoal? Então, a ordem importa. Tem que ser 4A mais 3B, que é a primeira posição. Já a segunda posição aqui deu 6, que vai ser menos 3A mais 4B. Você tem formas diferentes de resolver esse sistema aí. Só que eu quero propor a vocês a resolução desse sistema por escalonamento, para que isso se transforme em um hábito que vai ser útil para outras soluções aí, beleza? Então, por escalonamento, como é que a gente faria? Primeira coisa, esquece as letras, coloca só os números. Então, 4 menos 3, 3 e 4, dá esse tracinho aqui para separar quem tem letra de quem não tem letra, 176. Legal? Então, a ideia é você fazer a mesma coisa que a gente fez para poder escalonar o vetor. O que a gente fez? Ó, você multiplica por uma quantidade, você pode somar um com o outro, então você pode fazer essas brincadeiras aí, né? Então, qual brincadeira que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou repetir a linha de cima porque eu não quero mexer nela, tá? Eu quero chegar do lado de cá uma identidade. A identidade é 1, 1, 0, 0. Legal? Esse aqui, do meu lado direito, vai ser a matriz identidade. Legal? Então, eu vou fazer as manipulações para poder chegar lá. Então, que tal multiplicar o de cima por 3 e o de baixo por 4 para ver como é que fica o meu zero aqui? Porque 4 vezes 3 é 12, menos 3 vezes 4, menos 12, somado zero. Então, quem vai estar aqui, ó? Aqui eu vou ter, ó, 9 mais 16, isso vai me dar 25. E aqui eu vou ter 51 mais 24, que vai dar 75. Bem, para facilitar a minha vida, eu vou pegar essa linha toda aqui e dividir por 25. Aí, repete a de cima, que eu não estou mexendo nela, 4, 3, 17. 0 dividido por 25, 0. 25 por 25, 1. 75 por 25, 3. Ficou muito mais bonitinho, né? Então, que tal eu multiplicar esse daqui por menos 3 e somar com esse aqui multiplicado por 1 mesmo, tá? Então, como é que vai ficar o meu escalonamento? Repito a linha de baixo, porque ela já chegou onde eu quero. Inclusive, vocês vão ver que isso aqui já tem cara de resultado, tá? Já, por acaso, o valor do vetor Y. Legal? Então, ó, 4 vezes 1, 4. 0 vezes 3, 0. 0 vezes menos 3, melhor, 0. Legal? Então, você vai ter 4 aqui. Aqui, você vai ter 3 vezes 1, dá 3, mais menos 3, vezes 1, menos 3, 3, menos 3, 0, que era justamente onde eu queria chegar aqui. Agora, eu vou ter 17 menos 9, isso vai me dar 8. Agora, eu vou dividir a linha de cima por 2 e eu vou ter, por 2 não, desculpa, por 4, né? Que já vai dar o resultado direto, né? 1, 0, 2, 0, 1, 3. E o que eu vou ter nesse trecho aqui, ó, é justamente a minha resposta. Ou seja, o que está associado ao primeiro é 2 e está associado ao segundo é 3. Então, meu A vai ser igual a 2, que é o que a gente está multiplicando por X. E meu B vai ser igual a 3, que é o que está multiplicando pelo Y. Legal? Então, 2X, 3Y, como a gente tinha desde o começo. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, porque essa ideia que a gente teve até então vai nos dar chance de poder entender o que é uma base de vetores, né? Então, fica para a aula de amanhã, combinado? Por enquanto, deixa eu achar aqui uma página de despedida, serve essa daqui. Aula todo santo dia, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí, mas, principalmente, não deixa de ver o Drive na descrição do canal com um montão de recursos gratuitos aí para vocês. Abraço!